Bom, eu iniciei na música com 6 pra 7 anos de idade num coral de meninos que fazia parte da Federação Nacional dos Meninos Cantores e cantava um repertório parecido com o que a gente faz aqui no coral da PUC também então um repertório bem adiantado pra fazer com meninos bem novos e nisso eu cresci muito tinha ensaio duas vezes por dia, uma vez de tarde, outra vez de noite todos os dias, sábado de tarde e domingo a gente tinha apresentações e turnês enfim, foi um início de carreira musical assim na época era bem amadora, claro mas muito rico, muito rico mesmo podia aprender muito nesse tempo aí eu cheguei a assumir a regência do coral com 9, 10 anos de idade, mais ou menos regi durante um ano inteiro e depois acabei deixando a regência pra fazer outra função no coral lá mas dessa época me veio a, digamos, a vontade de seguir na profissão depois e realmente eu realizei essa vontade, esse sonho e fiz a URGS depois vim pra cá, pro Rio Grande do Sul esse coral que eu participava era em Santa Catarina eu resolvi depois, quando eu acabei a escola, aos 17 anos, vim pra cá vim pros Canarinhos de Novo Hamburgo, que era um coral da mesma federação fiz algumas aulas lá, também fui professor e depois vim pra Porto Alegre, fiz a faculdade de regência e até hoje tô trabalhando profissionalmente com regência tenho muita satisfação do meu trabalho, gosto muito de trabalhar com regência e me sinto muito à vontade à frente de corais, à frente da orquestra me sinto realizado, realizando a minha função então, eu sou sinta de Arão Santos, comecei a estudar música aos 6 anos de idade com a minha mãe, professora de teoria sulfejo na Escolinha da OSPA agora já aposentada e pra cada apresentação, pra mim, é uma nova emoção é uma nova conquista, é um novo obstáculo e o sistema nervoso sempre fica abalado tem que ser controlado e hoje, no concerto de hoje, mais um Magnífica, do John Hutter foi muito especial tá cantando essa obra na comemoração dos 60 anos do coral da PUC Lucas, é bom, eu entrei na PUC essencialmente por um... foi um meio puro acaso, assim, foi meio sorte um colega minha me falou quando tinha o teste e eu nem sabia e acabei passando, então entrei e desde pequeno eu sempre quis cantar, né então foi uma das formas que eu ganhei da vida, assim de poder manifestar essa arte, assim, nenhuma delas e compor é algo intrínseco, assim, a minha expressão musical, né eu sou pianista, às vezes eu rejo também obras mas a minha atividade principal é a composição e essa obra teve um processo criativo, assim, em conjunto com Elias, na verdade porque a gente dividiu temas, né, a gente elaborou a obra, a gente pensou a obra juntos então foi um trabalho realmente colaborativo de composição certo? 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 oi